Bom dia rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Motoka Raiz BH Galera, hoje é dia dos namorados, mano, e eu resolvi voltar pra pista Pra quem não sabe, já tem cerca de uns 30, 40 dias que eu tô sem rodar no iFood, mano Voltei a rodar essa semana, tipo assim, à noite eu vim, saí do tram, fiz uma entrega, duas Aí, quer dizer que eu tô rodando ainda não, agora hoje eu saí com o intuito de rodar mais, rodar o dia todo Pelo menos até umas 6, 7 horas da noite, saí de casa às 11 horas, mano Tocou, minha primeira entrega era meio dia e pouco, acabei de finalizar ela aqui É, e por incrível que pareça, o iFood me mandou um tirão pra mim, mano, pra me entregar aqui no Contagem Ah, agora é voltar batendo lata porque não tá tocando É, outra coisa, mano É, olha Olha, eu tô 30 dias, mais de 30 dias sem rodar, certo? Aqui, ó, vou deixar um print aqui pra vocês observarem aqui quantas entregas eu fiz mês passado Pra vocês terem ideia que eu não fiz nada Então, tipo assim, essa é a realidade de quem tá com a conta Vamos supor, ah, eu fiquei 6 meses sem rodar, eu fiquei 1 mês sem rodar Então, tipo assim, se você ficou 1 mês sem rodar, você já tá igual eu aqui Então hoje, hoje eu vou mostrar pra vocês, é, quanto que eu vou fazer Como que tá, como que tá minha conta Depois de tanto tempo sem rodar, quando você pega pra rodar o dia todo Lembrando que hoje era pra ser um dia bom, na minha opinião Porque hoje é dia dos namorados, certo? Então, torcer pra fazer alguma coisa Mas na minha opinião, eu não acho que vai tocar bem não Se eu fizer 10 entregas o dia todo 100 reais eu posso pular de alegria Porque meu score tá zerado Não tem nada Então, quando a gente tá com a score zerada assim, mano A gente não arruma nada, certo? Então eu vou, eu vou pausar aqui o vídeo aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo sem eu ter conteúdo pra vocês Então eu vou pausar aqui E daqui a pouco eu volto Quando tocar, tá bom? Aí eu vou, vou passando pra vocês como que tá as entregas hoje Então rapaziada, voltando aqui, mano Saí lá de contagem, mano E... Cheguei aqui, ó Tô na frente do Pato Savassi já Vou dar uma passadinha no meu trampo ali Que eu vou deixar o negócio lá E não tá tocando, mano Não tocou nada Uma entrega até agora Prendo o dia dos namorados É Na minha opinião, eu meio que fiquei Meio que tô desapontado, viu? Porque esperava um pouquinho mais Você sai de lá Da casa do caramba Com o aplicativo ligado É porque dia de sábado também, mano Na minha opinião Começa a melhorar Depois de duas horas da tarde Então Vamos ver como que vai ser, né? Vamos insistir um pouco Vamos insistir Pode desanimar, não Então daqui a pouco eu volto de novo Voltei, galerinha Rapaziada Rapaziada Tocou pra mim mais uma entrega De duas paradas 14 mil reais Finalizei agora, mano Ó Hoje eu almoço Hoje eu fiz duas entregas Que totalizou Com promoção Entre dois reais Vou deixar um print aqui do lado esquerdo Pra vocês dão uma olhada O que eu posso falar até agora, mano? Não tá bom não, mano A vantagem minha foi que eu dei sorte Nos valores da corrida Mas Bom, bom tá não Tá tocando não Finalizei Demora Igual aqui, ó Fui lá na Savas Na verdade Tava lá no Carmo Carmo Cruzeiro ali E de lá eu puxei Tocou Entreguei uma parada Lá no bairro Serra E outra parada Aqui no Grajaú Aqui não toca nada Quer dizer Não toca nada pra mim, né? Porque minha conta Tá com score ruim Eu vou deixar aqui Um print do lado esquerdo Pra vocês dão uma olhada aí Quantas entregas Quantas entregas Eu fiz mês passado Pra vocês verem Que eu não tô zoando Eu fiz nenhuma, mano Nenhuma entrega Nada Nenhuma avaliação positiva Nenhuma negativa Nada, nada, nada Nada Simplesmente nada Então Agora é paciência Paciência Agora eu vou puxar, né, mano Quando você vem pro lugar Que você Não sabe que não vai tocar nada Se você ficar aqui Você vai perder tempo Então você vai puxando devagarzinho Sem acelerar Sem gastar combustível demais Vai só na maciota Vai pra uma área Que você acha que vai tocar Por exemplo Eu tô aqui no Grajaú Eu vou lá pro Boca do Forno Com o TR Se lá não tocar Eu puxo pra Savas Entendeu Simples assim Então eu já vou Puxando pra lá E se tocar alguma coisa Tiver alguma novidade Eu volto Demorou Porque eu só tô com uma bateria Da câmera aqui E se ela descarregar Já era Acabou os vídeos E aí rapaziada Como que tá Savas Tá lotado já Hoje a noite Como que não vai tá aqui não Vai tá igual um formigueiro Então rapaziada Não deu bom Não deu tão bom Igual eu esperava Sinceramente Ah mano Eu Meio que deu uma desanimada Porque eu fiz Aqui ó Três entregas Vocês tão vendo aí Três entregas Três entregas sim Na verdade foi Foi seis Seis não Foi cinco Porque Teve duas paradas Em duas entregas Então foi quatro Mais uma sozinha Que foi cinco Mas assim Tá tocando devagar Mas é porque Minha conta tá ruim Então aí ó Quem ficou mais de Um mês aí Sem rodar É isso aqui galera É sair Fazer três entregas Num dia No outro Você faz mais um pouquinho Outro dia Você faz uma Como eu não tô Com muito ânimo De ficar até a noitão Que eu acabei de perceber Que eu vou embora Aí Pra mim já chega O meu teste de hoje Voltando aos poucos Não adianta Você querer sair no dia E querer fazer Cem, duzentos reais No dia não Tem que sair Colocar a meta de cinquenta Entendeu A meta de horário Ah eu vou rodar o almoço Entendeu E assim vai Tem que insistir um pouco Mas Ficar na rua o dia inteiro Pra fazer três entregas Também é besteira mano Você tem que ir devagar Igual amanhã Amanhã é um dia bom Amanhã eu não vou rodar Durante o dia que eu tenho fixo Então eu vou rodar amanhã à noite Então amanhã à noite A gente volta E vê como que vai tá Entendeu Se eu fizer amanhã A meta de fazer a noite Era cinquenta contas Antes Quando minha conta tocava Agora é trinta real Você abaixa a meta E não esquenta a cabeça Entendeu E vamos seguindo Então rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Já deixa seu like Já se inscreve no canal E Segue nós Fortalece nós aí Demorou Tamo junto Porque Tô na ideia de fazer bastante vídeo E vou voltar agora Com tudo mano Com GoPro Com qualidade melhor Entendeu Edição melhor Espero também acertar Nas capas dos vídeos Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Então um forte abraço aí Fica com Deus Tchau 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 Obrigado.